Gente, ó, ela passando a cama de casal, porque ela acabou de forrar os lençóis e os lençóis ficam tudo amarrotado. Então, tem que passar o ferro pra ficar bem bonitinho, bem perfeitinho, tirando as imperfeições do lençol. Que depois já vem com a coberta por cima, não é, assistente? A coxa, é, vem a coxa por cima, ó, ela passando, ó, pra ficar bem perfeitinho, porque fica amarrotado, né, tudo amarrota no guarda-roupa. E aqui é um cocô creme, é um lençol. Aí, passando, dá trabalho, gente? Dá, mas você quer uma coisa perfeita, né? Só não dá pra fazer isso em hotel, que é uma coisa bem rápida, né, não, moça? É, porque tem que ser rápido, não, daqui que você passa a ferro, aí acabou o tempo. Agora tá passando o outro lado. A franjinha, que é a franjinha que amarrota mais. Hoje, tem uma coisa muito difícil nesse mundo, é arrumar a cama. Deixar ele lisinho. O que você acha, assistente? Não acha que é a parte mais difícil? Já, tem que deixar bem esticadinho. E pra ficar esticadinho, só o ferro. É, tá vendo? Só o ferro. Além de arrumar, tem que ir lá e esquentar o ferro, vou passar. Ó, ela deixando tudo direitinho, ó. Pra ficar bem perfeito. Gente, ela já trabalhou em hotel, ela sabe. Eu que não vou fazer isso aí. Quer agradar? Patroa, então faça isso. Ó, gente, ainda tem que agradar. As patroas amam as caninhas delas esticadas. Agora eu vou chegar mais perto, né, as patroas amam mesmo. Às vezes vai deitar em cima. Ah, eu vou deitar agora, mas quer tudo esticado. Olha lá o ferro que ela passou, não, aqui a franjinha que ela passou. Não é grande coisa, não. Mas já tirou o amarrote. Só ficou as dobraturas. Ó, gente, você só passa a parte de cima. Não precisa passar o que sobrou embaixo, não. Olha como é que ficou lisinho, ó. Aqui não tá focando, o vídeo tá desfocando toda hora. Pronto, gente, já passou, né? Passa aí. Não posso filmar ela, gente, aqui lá. Olha lá ela passando. Ó, dobrou. O que você vai fazer, achar assim, a parte de cima? Ai. Aí. Vai passar, então. O babado, né, que sobrou? Ela tá passando agora o babado. Prontinho, na parte de baixo, tá passando. Olha, gente, tem que ser assim. Perfeito. Qual é essa parte de baixo aí? Qual é o nome que chama? Esse que tem elástico. Isso aqui é? Hum. Será que é virou? Hum? Virou. Virou. Olha aí, gente. Tá vendo, não desamarrou todo. Não, não desamarrou tanto assim, não, gente. É só pra poder esticar. É, esticou. É porque o ferro já tirou a tomada também. Ali esticou. E ela tá dando retoque. E aí, vai, é bom também até agora, assim, em cima da cama quente. Tá vendo? Olha aí a cabeceira. Vocês querem que eu cheguei na cabeceira? Olha aí a cabeceira, como é que é? Tá vendo? Marrom. E ali. É o controle. Do ar-condicionado. Tá vendo ali? O ar-condicionado do fio. E esse aqui é o cheirinho, ó. Tá vendo? O cheirinho é diferente, ó. Pra fazer cheirar o quarto. Tem umas florzinhas na ponta. Tá vendo? É diferente esse. E aqui, gente, eu interrompi todo o quarto, ó. Pra pessoa chegar. Tá vendo? Do quarto. Já colocou na cabeceira. Interrompi todo o quarto. E agora eu vou ter que ajudar ela, gente. A formar esse lindo lençol. Depois eu venho aqui e mostrar como é que ficou. Ó, gente. O lençol. Que lindo, ó. É da cor do... Como chama o lençol de baixo? Ó. É cor de... Viró, ó. É bege também. Cor de creme, ó. E tem essas borboletinhas. Agora ela tá botando as fronhas. Ó que fronha linda. Tem até babadinha, ó. Babadinha. É por causa desse babado aí, ó. Tem, ó. Tá vendo o babadinho? Ó lá. Já colocou um. Agora ela vai arrumar ali no canto pra mostrar como é que ficou. Que lindas borboletinhas, ó. Com flor. Aqui, ó. O babadinho. Como é que é bonito? Olha só cama arrumada. É muito bonita. Agora quando a gente... Deita aí, sim. Fica feio. Assim não. Assim não. Você vai botar assim? É, porque... Não, eu vou colocar assim. Porque o babado não fica em pé. Não fica em pé não, babado? Não. É mole. Então, a gente resolveu botar assim. Porque o babado é mole e aí fica caindo. Na cabeça dela fica feio, né? Eu prefiro em pé do que assim, né? Ela quer arrumadeira, então ela sabe. Aí. Ela botou desse jeito, ó. O que vocês acham, gente? Pronto. Como é que tá bonito, vou mostrar de longe. Ó. Tá vendo? Arrumadinho.